Bem, vamos lá, vamos começar. Então, como eu comecei com vocês antes, hoje às 4 horas da tarde a gente recebeu o pessoal que faz criação de conteúdo e participa da parte de imprensa e divulgação do Diversão Offline, recebeu a notícia que ia ter um comunicado às 6 horas da tarde e que o Diversão Offline seria cancelado. É muito complicado falar cancelado, né? Prefiro falar que foi adiado para o ano que vem. Mas foi cancelado desse ano e nós vamos ter o do ano que vem, em maio, no mesmo tempo. E essa notícia quando chegou para a gente foi postada pela Fernanda no grupo e a Fernanda disse que, cara, foi complicado tomar essa decisão, chegar nesse ponto, mas que é necessário essa medida. E por que eu concordo com ela? Já vi algumas pessoas discordando, já vi pessoas falando que faltou sentimento e tal, não sei o que, mas, cara, se você entende que o mundo vai mudar depois disso tudo que a gente está passando, você não vai ficar, você não vai deixar de entender o Diversão Offline, né? Que a gente vai ter, depois disso tudo que está acontecendo, a gente vai ter um novo mundo, um novo normal, uma nova forma de você lidar com as coisas, né? Você entende a posição do Diversão Offline. O Diversão Offline é o único evento do Brasil focado em jogos de tabuleiro, então fica todo mundo apreensivo para ele, muita gente se organiza o ano inteiro para poder ir. Então é um evento que lota, é um evento que vai ter muita gente e gente do Brasil inteiro. Então, cara, quais serão os protocolos do Diversão Offline? Se ele acontecesse, por exemplo, em novembro ou dezembro, que é a data que está indo todos os eventos. A gente ia ter uma superpopulação em São Paulo, porque outros eventos e de outras ruídas diferentes aconteceriam no mesmo final de semana que o Diversão Offline, a gente ia ter problema com passagem aérea para encontrar, a gente ia ter problema com hospedagem. Quem já comprou hospedagem? A amiga minha já comprou hospedagem. A gente estava conversando agora de tarde e o hotel já ligou para ela, perguntando se ela já tem uma data para remarcar. Aí imagina que o Diversão Offline marque no final de semana de novembro. Ah, esse final de semana não tem, porque já tem cinco eventos em São Paulo. Grandes, remarcados. Não vai dar. Aí fica aquele desespero absurdo das pessoas que têm ingresso comprado, que têm hotel reservado e não conseguem, não vai conseguir ir, não vai conseguir chegar lá para trocar ideia. Meus amigos, para mim foi uma decisão muito acertada. É triste, não tem ninguém feliz com isso. Eu não estou feliz com essa parada. Eu queria Diversão Offline, cara. A gente, tanto como ir para participar, para ver os lançamentos, para interagir com as editoras, como também é um negócio para o canal. Eu comecei o ano passado, eu finalizei o ano passado falando que o Aftermath já tinham duas parcerias fechadas de trabalho. Não era de versão offline, a gente não tinha conversado ainda, mas eu já tinha conversado com o Rio Matsuri, que aconteceu em janeiro, e com outro evento que ainda não sabe se vai acontecer, que é o Pampa Play, um evento que até em Bagé, que ainda está sobre júdice aí também. Não está confirmado, não se sabe ainda o que vai rolar ou não. Porque a gente não sabe, se eu não me engano, ia ser em julho. Ah, tem dois meses, Fabrício. Mas, cara, a gente não previu as coisas melhorando. As coisas estão piorando ainda. Toda situação que a gente está vivendo, ela está piorando cada dia que passa. A gente não chegou no pico para começar a descer. Então, a gente não sabe se vai acontecer. Então, é bem provável que também o Pampa Play, que eu ia lá para Bagé, que ia acontecer agora no meio do ano, talvez não aconteça também por causa disso. Então, é muito assertivo a decisão de versão offline, porque por mais que, vamos supor, que em agosto a gente possa voltar a sair de casa. Que julho, julho a gente possa voltar a sair de casa. Não vai ter nenhum tipo de medicamento para o Covid, para conseguir segurar a nossa onda, para conseguir ajudar a gente a se tratar, a se proteger. A gente teria que ir para um evento geral de máscara, geral sem poder interagir, só trocando ideia de longe e tal. Porque não vai existir protocolos definidos de como tem que acontecer um evento. Outros eventos lá de fora já foram cancelados. A GINCON e a Comic Con são de jeito que também, se não me engano, as duas já foram canceladas. A gente não tem nenhum comunicado de Essen ainda, que Essen em outubro é na Alemanha, a Alemanha curva já começou a cair, mas se você é brasileiro, se prepara. Porque do jeito que a coisa está aí, tem gente falando que não quer brasileiro e não quer nenhum do mundo. Então, a chance de você querer ter ido para Essen e ser bloqueado, não ter visto para entrar na Alemanha por causa do que está acontecendo no Brasil, é grande. Então, Essen pode acontecer para o resto do mundo e para o brasileiro pode não acontecer. A gente pode ser proibido de ir para lá. Então, é uma atitude muito sensata do que tem que ser feito, do que vai acontecer. As palavras que eu mandei, eu mandei tanto para a Fernanda, porque hoje também é aniversário da Fernanda, do Diversão Offline. Então, além do parabéns por ser aniversário dela, eu falei para ela que a gente está junto. Vamos trocar ideia, o que vocês precisaram de ajuda para conversar e tal. Vamos conversar. Vamos ver o que a gente pode fazer para o Diversão Offline do ano que vem. Esse já seria inesquecível, já seria num local novo, num local maior, com o mercado de construção civil. É porque o que paga as contas é construção civil. Eu estou com essa porra na cabeça que eu tive uma reunião hoje de tarde. Mas o mercado de jogo de tabuleiro cresceu absurdamente no ano passado. Então, o Diversão Offline seria a concretização, não seria a concretização, seria um marco da virada do cenário de jogos de tabuleiro no Brasil. Mercado bombando, editoras bombando, um evento num espaço maior, e que com certeza seria sold out, esgotar e vender tudo. E teve que ser passado, teve que ser cancelado esse ano, para acontecer só a edição de 2021, que é a edição de cinco anos. É uma edição muito especial, que é a edição de cinco anos, do Diversão Offline, que vai acontecer ano que vem. E cara, eu acho que isso só aumentou o hype. Isso aumentou ainda mais a vontade da gente querer ir. Por quê? Não tem no Rio, não tem, não teve de São Paulo, então a gente vai ficar um ano e meio, cara. Na verdade, vai ficar um ano, vai ficar dois anos sem Diversão Offline. Quando aconteceu o Diversão Offline do ano passado, foi semana passada, que completou um ano. Foi o final de abril. Pelo menos o Facebook me lembrou um monte de coisa relacionada a isso. A gente vai ficar dois anos sem Diversão Offline. A gente vai ficar com aquela vontade absurda de ir, vai ser maneiro, vai ser muito importante para o cenário. Então, vamos ter calma. O e-mail da Geek Carioca, nos posts, nas redes sociais dele, está disponível para todo mundo tirar dúvida. O que você quiser trocar ideia lá, você vai trocar ideia. Os ingressos são 100% válidos, então quem já comprou, já está comprado, já está valendo para o ano que vem. Sacou? Não vai precisar se preocupar com isso, vai resolver. Pena, porque a gente vai ter que ficar aí mais um ano sem Diversão Offline, mais um ano esperando para se encontrar. Mas, enfim, vamos torcer para que tudo dê certo, para que a gente consiga superar tudo isso. que o mercado consiga superar tudo isso. O mercado de jogo tabuleiro que é um mercado pequeno, que é um mercado onde o produto precisa de interação social, a gente precisa de lojas, sentar, jogar com as pessoas. Então, por mais que a gente jogue digitalmente, jogue no Board Game Arena, jogue as versões digitais, a gente precisa de um espaço físico para se encontrar. É um jogo social. E isso não está rolando. Isso não vai rolar tão cedo. A gente vai repensar isso tudo. Então, vamos com tranquilidade, vamos esperando as coisas se posicionarem. O Diversão Offline ainda vai dizer qual é a data do próximo. E isso é bom, porque já passando a data agora, a gente já pode se programar, já é um ano. Olha só, precisa ter viagem posterior, vai se programando um ano antes, comprando passagem, fazendo o que for. Mas, enfim, vamos ter cautela, vamos ter tranquilidade. e a mensagem que eu quero deixar para a galera do Diversão Offline é que a gente está junto, a gente pode ir conversando o que vocês precisarem, a gente vai trocar de ideia. Eu até cheguei a brincar com a Fernanda, eu mandei assim, Fernanda, estamos juntos, pode trocar ideia o que precisar, mas eu gostaria muito que tivesse o Diversão Offline sexta-feira à noite, começasse oito horas antes, sabe qual é? Na sexta-feira começasse seis horas da noite e a gente faz aquele finalzinho de noite ali, já vira uma baladinha. eu sugeri no Diversão Offline que tivesse DJ depois das seis horas da noite, botasse um DJ, rolasse um técnico, um eletrônico para fazer esse social de uma maneira. Eu falei, pô, Fernanda, vamos fazer uma parada disso aqui. Aí ela, amigo, vamos primeiro esperar definir a data, depois a gente pensa nessas paradas. Obviamente eu falei brincando, mas o que seria bom seria, né? A gente poder ter um dia a mais de Diversão Offline, ter uma sexta-feira para chamar de nossa no Diversão Offline, já que essa saudade é absurda, né? Aí tem sexta, sábado e domingo direto de evento. Isso é muito maneiro. Vamos torcer para que isso seja possível, para que eles se organizem, para que isso possa acontecer e que financeiramente também seja viável, né? Tem que ser viável. Beleza? Bem, a Mirasbr botou aqui, o Lollapalooza e a CCCP serão no mesmo dia, para ter ideia. Isso, vai ser no mesmo dia. Imagina São Paulo com Lollapalooza e CCCP. Vai ser complicado. E o pior, a gente não tem hoje uma definição de protocolo de como vai ser o Lollapalooza. Vai testar a temperatura de todo mundo que estiver entrando? Como é que você vai cuidar das pessoas que estão entrando no Lollapalooza, por exemplo? Como é que você vai cuidar das pessoas que entram na CCCP? Nos últimos dois anos eu fui para a CCCP, cara. É bem provável que eu vá. Se bem que eu não sei se eu vou, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser isso. Como é que a gente vai se organizar para isso? Eu queria ir para a CCCP. Eu já fui duas vezes. No ano retrasado, eu cheguei no meio da multidão, cara. Uma fila enorme, uma maior galera esperando abrir para sair entrando. Já no ano passado, eu já não dei mais esse mole. Já cheguei mais tarde, cheguei meio-dia, sei lá. Cheguei onze e meia, meio-dia. Não fui capaz de chegar lá dez horas da manhã antes de abrir já estar na porta para poder curtir tudo. Já fui chegando mais tarde e já fui mais tranquilo. Já fui muito mais tranquilo para chegar e entrar na CCCP. Mas como é que vai ser esse ano, então? Quais são os nossos protocolos para tomar conta disso, para se organizar? A gente não sabe. A OMS não tem um padrão ainda definido. A gente vai ter que chegar e ver como que a China vai se comportar, como é que os países europeus vão se comportar, o que eles vão fazer para que a gente possa fazer. E torcer para que nossas autoridades tenham esse bom senso de entender que tem que cobrar e fazer isso. É óbvio que a gente queria a diversão offline. Nós queríamos se encontrar. Tinha gente vindo do Sul falando, pô, vou para a diversão offline, quero te encontrar lá e tal. mas não será possível.